Então a gente estava nesse processo de localização, aí veio a informação para a polícia militar, eles se anteciparam e acabaram efetuando a prisão, o que para nós é ótimo, o nosso trabalho é sempre bem articulado, então para a gente não ter problema nenhum, foi um trabalho muito bem feito. Foi um encontro casual, a vítima levou até o apartamento, como eu já havia falado, ele havia entrado com o consentimento da vítima, não só com o consentimento, como entrou junto. Segundo, a gente tem a versão só de quem foi preso. Teriam consumido substância entorpecente dentro do apartamento, a vítima queria ter praticado relação sexual com ele, ele não quis e por conta disso ele acabou matando a vítima. Acabou confessando. O doutor Marcos, que é o delegado da DIG, representou pela prisão temporária, agora a gente fica aguardando a decisão do fórum, a concessão dessa prisão temporária, para que ele possa ser mantido preso até o final do inquérito policial.